Eu vou ao vivo, inclusive, com o Alfredo Neto, o Alfredo que acompanha sempre as ocorrências do setor policial. Alfredo, a gente tem falado aqui constantemente sobre essa onda de furtos, furto de fiação é constante aqui, direto. A gente fala aqui no RCN Notícias. É o que eu disse, se tem gente furtando, é porque tem gente comprando, né? Bom dia pra você, Alfredo. Oi, Ana, isso mesmo. Bom dia, bom dia pra você, a todos que nos acompanha. Infelizmente, essa onda de furtos só tende a aumentar por conta do comércio que ainda continua a viver. Esse mercado negro entre a pessoa que furta e a pessoa que compra, mantendo aí, alimentando o usuário de entorpecentes, a esperança de conseguir dinheiro pra financiar o vício em crack. As pessoas que furtam esse tipo de material, a fiação elétrica nas residências, para retirar o cobre, geralmente não são pessoas que querem fazer negócio com ferro velho. Algumas pessoas que fazem da vida ganhando, pegando aí recicláveis, pegando produtos metálicos que podem ser trocados no ferro velho, como latinhas, entre outros, produtos abandonados em lixões, em terrenos baldios. Essas pessoas, elas cumprem uma jornada de trabalho e elas pegam esses produtos e levam até o ferro velho para conseguir o dinheiro pra comprar o pão de cada dia. Comida, dinheiro pra pagar a água, luz. Já esses furtos são viciados em drogas. As pessoas que acabam entrando no mundo da droga, da maconha vai pro crack e aí acabou a paz, acabou a autonomia do ser humano, e esta é a única opção. Antigamente, os usuários de cracks, eles invadiam a residência, eles furtavam um monte de objetos e trocavam nas bocas de fumo, os traficantes deixaram um pouco, a maioria deixou de fazer essa troca de material furtado por outros produtos, porque a polícia começou a pegar bastante no pé e eles respondiam por um crime a mais, que era o de receptação. Às vezes, quando era pego esse material na boca de fumo ou quando eles iam revender. E outra, geralmente, muitos materiais eram furtados da própria criança, o que dava um dor de cabeça para o traficante. Agora, eles dizem que bloquearam a venda desses produtos, os viciados tiveram uma outra ideia, que era dar as fiações elétricas, derreter esses fios e retirar aquela parte plástica para utilizar o cobre e revender nos ferros velhos, porque o cobre é um material bastante caro. O quilo chega a custar quase 30 reais. Então, é uma forma rápida para o viciado conseguir dinheiro e comprar o entorpecente. É uma forma rápida e também vantajosa, porque qualquer quantidade de cobre que o usuário conseguir, fazendo um furto em duas, três casas, ele consegue dinheiro para comprar uma grande quantidade de entorpecente para passar a noite, já que o crack tem um poder de entorpecência rápido, a pessoa demora pouco tempo para ficar entorpecida por conta do efeito da droga, que é uma droga potente, só que como ela passa o efeito rápido, ele precisa se manter usando a droga novamente. E isso leva a essa onda de furto que a gente está tendo em várias residências. E, é claro, a gente precisa também, não só no trabalho da Polícia Militar, fazendo a fiscalização, e também da sociedade, denunciando. E, é claro, colocando um pouco de consciência e responsabilidade, porque ontem mesmo, Ana, havia um furto em andamento, pessoas flagraram o furto durante o finalzinho da tarde, no bairro Alto da Boa Vista, ligaram para a Polícia Militar, só que as viaturas estavam atendendo violência doméstica. No final da tarde, aproximadamente seis ligações pedindo para a polícia ir atender ocorrências de violência doméstica. Dessas seis, apenas uma foi parar na DEPAC, onde a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. E isso mostra a demanda que a polícia tem, e é pouco material humano, pouco material físico, viaturas, para atender uma cidade do tamanho de Traslagoas, uma cidade que é a terceira maior do Estado, e também com o maior número de pessoas que acabam entrando nesse mundo do crime e realizando esse tipo de crime, que faz a demanda ficar ainda maior da polícia, Ana. Exatamente, Alfredo. E esses furtos têm ocasionado transtornos. Quando a gente fala fiação elétrica, deixa os moradores sem energia. Agora estão furtando cabos de telefonia, deixando as pessoas sem internet também. É um transtorno danado. E por falar em furto, Alfredo, a polícia civil aqui de Três Lagoas, inclusive, conseguiu prender quem estava cometendo aqueles furtos na área central, em uma loja daqui da cidade, alguns furtos que foram registrados? Isso mesmo, Ana. O SIG, Setor de Infrarigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu prender um rapaz de 38 anos que já estava sendo investigado após ele realizar quatro furtos entre dezembro e janeiro. Dezembro do ano passado, janeiro desse ano, ali na área central. Foram duas lojas de vestuário, uma loja de brinquedos e uma farmácia. Essas quatro lojas, somando, tiveram aí um prejuízo de 15 mil reais. E o malandro espertalhão pegou os produtos, revendeu, trocou, passou para frente, comprou algumas coisas entorpecentes, coisas para a casa dele. Fez uma verdadeira festa com o dinheiro alheio, além do prejuízo, que é claro, 15 mil reais, os produtos furtados. Sem contar o prejuízo de fachada arrebentada, grade que foi danificada, que faz aí o prejuízo ser ainda maior. A Polícia Civil, após descobrir quem era esse rapaz de 38 anos, conseguiu um mandado de prisão e o mandado de prisão foi cumprido ontem. A hora que a polícia conseguiu localizar o suspeito, foi dado o posto de prisão a ele e interrogado se ele teria feito aí os furtos nos locais a qual ele estava sendo acusado. O mesmo, que já é um velho conhecido do setor policial, acreditando que não vai passar muito tempo preso, porque furto é um crime a qual o autor não fica preso por um longo período. Confessou que cometeu os furtos e disse que queriam o dinheiro para comprar entorpecente e para comprar algumas coisas para a casa dele. Rapaz de 38 anos, saudável, com os dois braços bons, as duas pernas boas para trabalhar, uma mente sã, em vez de procurar algo lícito para fazer, procurou dar prejuízo, dor de cabeça para a sociedade, para poder manter o vício ativo e conseguir de jeito fácil ganhar o dinheiro. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar sobre ameaça e também continuar falando de furtos, porque tivemos outros furtos registrados nas delegacias aqui em Tras Lagoas. Ana?